Um texto conhecido que se encontra lá no livro de Ruth, capítulo de número 3, que vai falar acerca, não daquela que o livro tem o nome, que é Ruth, mas nós vamos falar de Noemi. Quero falar um pouco de Noemi, de alguém que teve um comportamento excelente, exemplar, como alguém que é nascido de Deus. Então, que com o texto que nós vamos ler hoje, a gente possamos despertar, porque isso não vale só para Noemi como uma mãe que foi desafiada pelas circunstâncias da vida e foi aprovada por todas as circunstâncias que ela enfrentou. A vida a desafiou, mas ela se superou com os desafios da vida. E, ao término dessa mensagem, eu queria que você entendesse que não só Noemi, mas não só aquela sogra, aquela esposa, aquela mãe, aquela filha, porque ela era também uma filha, Ela foi desafiada e superou as crises que enfrentou, as dificuldades que enfrentou e que nós também somos desafiados no decorrer da nossa existência, da nossa vida, pelos problemas, pelas circunstâncias, Mas que nós possamos ter a fé, a perseverança, a sabedoria, a paciência, o zelo, o cuidado que Noemi teve, né? A direção precisa de Deus, ela soube entender o tempo de Deus na vida dela, ela soube entender o tempo de Deus nas circunstâncias em que ela viveu. Quando nós entendemos o tempo de Deus, quando nós entendemos o tempo de Deus nas circunstâncias da nossa vida e nós contamos com a sabedoria, com o discernimento de Deus, irmãos, Nós conseguimos diblar, ou contornar, ou passar por cima das circunstâncias adversas e vencer e prevalecer, né? Para a glória de Deus. Então, esse texto aqui é muito simples e ele se encontra no livro de Ruth, capítulo de número primeiro, né? Eu quero ler os primeiros versículos, depois a gente comenta os outros versículos. No capítulo primeiro, no verso primeiro, a Bíblia vai dizer assim, Na época, dois juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com uma mulher e dois filhos. Foi viver por algum tempo nas terras de Moab, o homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilom. E eram Efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moab e lá ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. E eles se casaram com as mulheres Moab e eles se casaram com as mulheres Moabita, e uma chamada Orpa, e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá dez anos, morreram também Malon e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem seu marido. Querido Deus e Eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra, e eu te peço, Senhor, que fala conosco, na autoridade e no nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa é a história, embora o livro seja de Ruth, e conta também a história de Ruth, eu quero, nessa noite, trazer a vocês a alusão sobre a história dessa mãe, dessa mulher, dessa sogra, que é algo assim hoje, em nosso tempo, né? Há uma grande controvérsia em relação à sogra, né? Nos dias de hoje. Hoje, eu, graças a Deus, não tive que reclamar pra mim, a minha foi uma bênção, abri as costas da minha casa, muitas das vezes, pra que ela até morasse na minha casa, minha esposa e testemunha disso. Tive um bom relacionamento com a minha sogra. A única coisa que, às vezes, eu me chateava da minha sogra estar lá em casa, é que ela gostava muito, na cozinha, com os temperos e as coisas, né? Mas, fora disso, uma mulher que a gente riu muito e brincava muito, a gente tinha, assim, um relacionamento muito legal. Então, irmãos, a Bíblia aqui vai nos dizer que houve um tempo de uma grande fome em Belém. A Bíblia tem histórias lindas, histórias que nós encontramos grandes exemplos para cada um de nós, para as nossas vidas. Às vezes, nós começamos, eu creio que cada um de vocês leram algumas histórias da Bíblia, e, de repente, você se viu viajando naquela história e você, como um personagem dentro daquele texto, com o seu contexto. Então, a Bíblia é um livro muito extraordinário, porque a gente, muitas vezes, nos encontramos vivendo histórias dos seus personagens, vivendo, às vezes, alguns conflitos, circunstâncias que os seus personagens viveram. E um desses personagens que nós encontramos como um grande exemplo nessa noite é Noemi, né? Como eu disse, uma sogra exemplar, uma mulher de fé que ajudou as suas noras a encontrar, né? Ou ajudou as suas noras a encontrar um caminho de salvação, de bênção para a sua vida. Então, é algo tremendo, ela nos traz histórias, uma história rica de aprendizagem, de ensinamento, que eu quero compartilhar um pouco desse aprendizado, desse ensinamento com vocês, já que o nosso tempo é curto, então é um pouco, né? E a Bíblia fala que essa fome que houve em Belém fez com que ele me eleque o chefe da casa, né? Lembra? A casa estava na mão do marido. O marido toma uma posição de se mudar para uma terra estranha. Uma terra até de um povo que não era o povo de Deus, o povo de Moab, os Moabitas. E a gente conhece um pouco dos Moabitas, que sempre foram aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Então, a Bíblia diz que ele vai até a terra de Moab e sai por causa da fome que havia em Belém. E ele leva a sua esposa, leva os seus dois filhos, Malon e Quilom. E depois de um tempo morando em Moab, a Bíblia diz que ele morre. E a Bíblia não cita a causa da morte, mas diz que ele morre. E aí a gente, dentro dessa história, a gente já encontra uma mulher que teve que se superar, como eu até citei aqui um pouco, falando da minha mãe, que teve que criar três filhos num tempo difícil, né? E aí, aqui, Noemi tem que criar filhos, né? De repente, eles tinham uma meia-idade e ali eram jovens ainda. Ela teve que manter, fazer um papel de mãe, de pai, de provedora da sua casa, do seu lar. Então, e ela estava numa terra estranha, no meio de um povo estranho, aleio à sua fé, ao seu Deus, né? Longe, talvez, de familiares que pudessem acudir ela, socorrer na sua necessidade. E ela teve que, ficou com toda a pressão, com toda a dificuldade, né? De manter a sua casa, seus filhos, até que eles crescessem. E a Bíblia diz que os filhos cresceram e se casaram com duas mulheres daquela terra. Uma chamada Opa, né? Pilão casou com Opa, Malão casou com Ruth. E a Bíblia veio a nos dizer que, quando parecia tudo estabilizado, bem, a Bíblia não relata que as suas filhas, depois de um período de casado, teve filhos, deu neto, né? Não teve, não aconteceu isso. Mas a Bíblia nos mostrou que, passado dez anos, depois de casamento, a Bíblia também não revela se houve alguma guerra, e que esses filhos saíram para a guerra, né? Para que pudessem ganhar, e ali morreram. A Bíblia só diz que os filhos morreram. Então, a Bíblia, ela está focando, aparentemente, numa situação difícil, né? Porque, embora Noemi estivesse numa terra estranha, ela já havia perdido o esposo, há dez anos atrás. Conseguiu equilibrar a sua vida, educar os seus filhos, trazendo uma idade que eles pudessem construir suas famílias, e eles cresceram, construíram família. A Bíblia não diz quanto tempo foi esse período da peregrinação dela nas terras de Moab. A gente entende também que não foi uma opção de Noemi ir para Moab, foi uma decisão do seu marido. E ela, sujeita, conforme as leis ao seu esposo, ela saiu com os seus filhos na direção que o marido tomou. Então, a Bíblia também nos mostra aqui, irmãos, que, né? E depois ela vem detalhando, E ela vem detalhando aqui, que Noemi, ela soube, ela teve notícia, que, né? Na terra de Belém, a Deus havia, de alguma maneira, auxiliado o seu povo, né? Dando alimento. Quer dizer, aquela terra de Belém, que estava infrutitra, é um tempo difícil, a terra em Belém, onde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela cresceu, onde ela teve seus filhos, onde ela tinha seus parentes, com uma terra seca, improdutiva, e ela saiu. Mas, eu creio, que, ela sempre, procurou notícias daquele lugar, porque o seu coração, a sua vida, estava lá, naquela terra, na cidade, né? que ela nasceu, e ela procurou saber a notícia, e ela soube que Deus, olha só, ela, Deus, havia, abençoado, o povo de Belém, fazendo com que, a terra, desse o seu fruto. Então, quer dizer, ela, viveu um tempo, difícil, aí, o que ela fez? Ela vai, toma uma decisão, de retornar, para a sua casa, para a sua terra, Natal, e ela volta com as suas filhas. Mas, no meio do caminho, a Bíblia vai dizer, que ela, né? Pega, e dá um conselho, às suas noras, e diz assim, fiquem, volte para a casa de vocês, porque não tem nada, que, prenda vocês, a mim. Né? Volte para lá. Aí, a Bíblia vai dizer, para a gente, irmãos, olha só, no verso, né? No verso de número, oito, nove, e dez, a, olha, as palavras, de Noemi, ela diz assim, volte para a casa, para a terra de vocês, porque, da maneira, com que vocês foram leais, amigas, companheiras, minha, o Senhor, seja leal com vocês, porque, vocês, não só foram leais, a mim, mas, aos meus filhos, aqueles que faleceram, os maridos de vocês, vocês foram, e esse mesmo Deus, né? que fez com que, permitiu, a lealdade de vocês, aos meus filhos, ele seja leal com vocês, e abençoe vocês, e a Bíblia vai dizer, naquela hora, irmãos, que, as jovens, as duas noras, choraram, grandemente, a maneira, a maneira, a honra, para muitos, né? Diz que só, a graal, que a gente quer, ficar bem longe, mas, a gente vê aqui, duas noras, chorando, grandemente, porque, teriam que se afastar, de alguém, que elas, aprenderam a amar, e respeitar, então, eu consigo, dentro desse texto, aqui, perceber, a maneira, a honra, o valor, a credibilidade, que Noemi, ganhou, diante das suas noras, o respeito, que ela ganhou, diante das suas noras, ela é, poderia ser uma mulher, bem amada, bem chorosa, bem para baixo, bem desanimadora, já viu? Aquela pessoa, quando passa a viver, um período de perda, na sua vida, normalmente, ela se torna, uma pessoa, difícil de se lidar, difícil de estar, próximo dela, porque, ela passa a ser uma pessoa, reclamadora, de tudo, insatisfeita, com tudo, já viu isso? Por quê? Por causa, do seu, momento difícil, por causa, das suas crises, das suas pernas, afinal de contas, perdeu o marido, dez anos depois, numa mesma época, perdeu seus dois filhos, e a única, a única família, que ela tinha, era, as suas noras, e agora, ela se vê, numa condição, de não sacrificar, a vida, das suas noras, olha aí, aquelas noras, eram para elas, como, filhos que foram, os filhos, que foram tirados, foram substituídos, pelas noras, as noras, eu creio, para a mãe minha, eram como, suas filhas, mas ela, olha o que, que uma mãe faz, mas ela, para não, para não ser, uma mãe, não é egoísta, né, para não, de repente, ela pensar nela, ela pensou o quê? Nas noras, ela podia pensar, não, eles são a única família, eu vou voltar, para a minha terra natal, mas ela não tem nada, a única coisa, que eu tenho, as minhas companheiras, que as minhas noras, mas ela abre mão, das noras, e, né, faz, diz para ela, fiquem aqui, não tem nada, que prenda vocês a mim, fiquem aqui, vão se encontrar, com os vossos pais, os vossos familiares, vai reconstruir, a vida de vocês, e, e ela diz assim, ainda mais, irmãs, olha que coisa tremenda, e, as noras choravam, não paravam de chorar, porque, eu acredito que, que a vida de Noemi, mesmo diante das pernas, das crises, dos prejuízos, das, dos desgostos, aparentemente, que ela teve na vida, não permitiu que ela se tornasse uma pessoa ruim, difícil de se lidar, tanto, a gente encontra isso, nos textos da Bíblia, que mostra, que, que, as noras, queriam continuar, ao lado, de Noemi, então, ela era uma boa pessoa, uma boa mãe, continuou sendo, embora, ela não fosse legitimamente, mãe das noras, mas, ela adotou aquelas noras, como filha, e, como mãe, ela pensava sempre, num futuro melhor, quando, ela despede, ela, ela estava abrindo mão delas, para que elas fossem felizes, na cidade, onde elas nasceram, no meio, do povo delas, ela não, eu encontro Noemi, como alguém, que não foi egoísta, pensando só em si, num momento, que ela já tinha perdido, tanta coisa, e, agora, ela tem que abrir mão, das suas, noras, que eram como filhas, para ela, e ela abre mão, uma mãe, age assim, ela se entrega, ela se dedica, ela se dá, ela se dó, além, dela, da sua própria felicidade, ela sofre, mas, ela se entrega, e, aí, ela diz, para a nora, assim, ainda, que eu saísse, daqui hoje, com vocês, e eu, conseguisse engravidar, e tivesse filhos, e os filhos, crescessem, vocês, esperariam, que esse filho, crescesse, ela estava querendo dizer, para a nora, sabe o que? Não tem jeito, mesmo, se eu engravidar, agora, e tiver filhos, e vocês, esperarem, os filhos, crescer, continuar comigo, vocês, vão perder, parte da vida, de vocês, da alegria, de vocês, do tempo, da existência, de vocês, eu, não quero isso, para mim, ela abriu mão, de ter alguém, que ela ama, do seu lado, para que, essas pessoas, sejam felizes, às vezes, a mãe faz isso, ela abre mão, de ter um filho, para que ele, possa se sentir feliz, em algum lugar, embora, que isso, seja, um sofrimento, para ela, a decisão, do filho, e a Bíblia, vai nos dizer, aí, a gente, encontra aquele texto, que a gente, vem pregar muito, minha esposa mesmo, gosta muito, desse texto, que a gente, vai ver, a Noemi, a Opa, vem, e, e beija, beija, Noemi, né, beijo, para a gente, hoje, é algo difícil, né irmão, a gente, está entrando, numa era, que, beijo, abraço, aperte mão, toca, isso tudo, parece, que vai deixar, de existir, né, se continuar assim, né, a gente, tem repreendido, e tal, mais, a gente, está vivendo, um tempo novo, a gente, não sabe, quanto tempo, vai durar, esse tempo, mas, no tempo, que estiver durando, a gente, tem que se remodelar, reinventar, a maneira, assim, eu fui conversar, com uma pessoa, cheguei, perto da pessoa, atrás, dentro do carro, já cheguei, tocando, quando eu toquei, assim, isso assim, a pessoa, não toca em mim, que eu, estou com vírus, aí, né, eu já tinha tocado, né, a primeira oportunidade, eu fui lavar a minha mão, né, mas, não foi assim, tão rápido, né, mas, eu creio, eu tenho me protegido, mas, eu digo, a força do hábito, faz com que, a gente, queira chegar, se abraçar, se tocar, se beijar, né, e, hoje, a gente, tem recebido orientação, que até os casais, dentro de casa, o seu contato físico, seja, mais distanciado, por um tempo, isso é importante, ser respeitado, talvez, no ídolo, para algum, mas, necessário, para o momento, de hoje, né, então, a Bíblia diz, que, elas, beijaram, beijaram, Noemi, e, Orba, se despediu, e, foi embora, né, e, Ruth, diz, ó, o teu Deus, é meu Deus, aonde tu foi, eu vou, aonde tu foi enterrada, eu quero ser enterrada, e, outras palavras, você, é uma mulher, extraordinária, uma mãe, extraordinária, uma sogra, extraordinária, um modelo extraordinário, a ser seguido, e, eu quero, andar, contigo, eu quero, seguir, os teus passos, eu quero, caminhar, nos teus caminhos, eu quero, ter um encontro, com esse Deus, viver, essa fé, que você vive, ter, essa determinação, esse foco, essa sabedoria, esse discernimento, que você tem, então, a gente consegue, ver, irmãos, que mesmo, ela passando, por crise, mesmo, a vida, tratando ela, assim, de maneira, severa, a gente, vai até ver, no capítulo 1, quando ela, retorna, na cidade, ali, né, no capítulo 1, diz que, as pessoas, fizeram uma alvoroça, e, chamaram ela, de Noemi, ela disse, não, não me chame, de Noemi, me chame, de Mara, porque, o Senhor, me castigou, e, às vezes, a gente, tem essa ideia, de que, estamos sendo, castigados, por Deus, né, como se Deus, nos castigasse, mas, a gente, acaba, percebendo, dentro do texto, em seu contexto, que, não foi Deus, que castigou, né, foi, a decisão, do seu esposo, de sair, ir para o lugar, né, de, de, não permanecer, no meio, do povo, de Deus, enfrentar, aquilo ali, de frente, aquele momento, acreditando, que Deus, no tempo oportuno, virá, promovendo, o livramento, e suprimento, que nós, precisamos, irmãos, decisões erradas, na nossa vida, em tempo de crise, atitudes erradas, impensadas, levadas, pelo momento, pelas circunstâncias, às vezes, nos levam, para circunstâncias, que vão, determinar, o nosso futuro, e vão, de alguma maneira, trazer, prejuízo, perda, e, talvez, nessa hora, nós esqueçamos, lá atrás, que foi, nós, que escolhemos, caminhar, por algum, tipo de caminho, incerto, sem direção, de Deus, pela nossa, própria vontade, e, isso, trouxe, prejuízo, mas, o que, que eu vejo, aqui, dentro, disso tudo, que, né, Noemi, mesmo, passando, por aquela circunstância, toda, ela não perdeu, a sabedoria, o discernimento, de Deus, quando, ela teve um tempo, em que, ela se sentiu, né, provada, e, reprovada, até por Deus, né, mas, no verso 20, irmãos, do capítulo 1, eu queria, que vocês, olhassem comigo, né, aí, ela vai dizer, ali, né, ela, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque, o Todo-Poderoso, tornou a minha vida, Mara, né, ela diz, de mãos cheias, eu parti, e, de mãos vazias, o Senhor, me trouxe, de volta, né, então, de alguma maneira, né, ela achava, que Deus, a castigando, por, tudo aquilo, que ela estava, passando, mas, a gente, como eu disse, olhar o texto, o contexto, a gente, vai perceber, que, muito daquelas coisas, que aconteceram, foram fruto, das decisões, que elas tomaram, né, quer dizer, seu esposo, tomou, né, e, de alguma maneira, atingiu, tanto a vida dele, quanto a vida dos seus filhos, não foi Deus, né, foi decisões, né, então, que a gente, mas, embora foi uma, uma atitude, que ela teve ali, um pouco, meio contrariada, né, é, talvez, pela grande aflição, que ela passou, mas, a gente, vai ver, dentro de todo, o livro, a gente, vai ver, né, ela, reconhecendo, Deus, na vida dela, e é isso, que a gente, precisa, nos tempos difíceis, da vida da gente, a gente, aprender a reconhecer, Deus, na nossa vida, né, tanto que, quando, ela chega, na cidade, né, ela, a Bíblia diz, que ela, orienta, a Ruth, a, a, e, estar com, Boaz, que tinha, uma, uma fazenda, onde colhia, trigo, cevada, e ela foi lá, para aquela fazenda, que ele era parente, do seu marido, Elimeleque, e ela foi lá, colher, daquele que caía, né, e acabou que, Elimeleque, se afeiço, a, Boaz, se afeiçoou, com ela, e futuramente, se tornou, né, o seu esposo, né, e futuramente, a gente sabe, que Ruth, se tornou, né, da descendência, é, que Jessé, se tornou, da descendência, né, de, de Ruth, e que Jesus, se tornou, da descendência, de Ruth, olha aí, tudo, né, veio, e Boaz, foi como um resgatador, um tipo de Cristo, na vida, da, da, de Noemi, e na vida, de Ruth, e Cristo, hoje, é esse resgatador, das nossas vidas, no tempo de crise, no tempo de perda, no tempo de prejuízo, então, nós vemos, né, ela buscando, sempre sabedoria, e ajudando, a Ruth, a se adaptar, com o novo ambiente, com o momento, que elas estavam vivendo, ela estava sempre instruindo, Ruth, então, irmão, ela podia deixar, ah, eu me lasquei, a minha vida, ficou ruim para mim, agora tu se vira, né, anda do teu jeito, porque, talvez, eu não seja nem digna, de dar conselho, por tudo que eu já passei, mas não, ela estava ali, instruindo, ajudando, protegendo, cuidando, zelando, né, da sua nora, com a filha, né, o papel de mãe, né, de guerreira, de conselheira, de ajudadora, de pacificadora, estava vivo, aceso, então, o que eu aprendo, com esse texto, irmãos, que nada justifica pessoas que passam por situações de perda, de crise, de dificuldade, para jogar tudo por alto, perder a direção de Deus, perder o equilíbrio, perder, né, a sabedoria, culpando as circunstâncias, Noemi tinha tudo para culpar as circunstâncias, mas ela continua ainda confiando em Deus, crendo em Deus, dependendo de Deus, buscando a direção de Deus, e o quadro da vida dela, da história dela, do futuro dela, irmãos, foi mudado, por causa dessa perseverança, é essa perseverança, que nós precisamos ter, em tempo de crise, na vida da gente, em tempo de crise, no tempo de hoje, nós precisamos ter discernimento, a sabedoria, saber esperar o tempo, de Deus, para que tomemos decisões, segundo a vontade de Deus, para que possamos, conduzir a nossa vida, debaixo da direção, e do cuidado de Deus, só isso, se nós assim fizermos, com certeza, nós seremos abençoados, em meio a qualquer crise, que passamos nas nossas vidas, Deus sempre estará nos dando a direção, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém, vem ao Pai, a não ser por mim, então Deus quer dar a direção, para a tua vida, para a minha vida, não importa o momento, que a gente está vivendo, nós estamos vivendo, hoje um tempo de incerteza, a última mensagem, que eu trouxe aqui, foi de esperança, esperança, para seguir em frente, e hoje, eu estou falando, que além da esperança, para seguir em frente, nós precisamos manter firme, entendendo que Deus, está em controle, de todas as coisas, que no tempo certo, Deus estará trazendo de volta, a frutificação, Deus estará trazendo de volta, tudo aquilo, que aparentemente, nós perdemos, o último, viveu pecas, mas, ela também, viveu, ganhos, como eu falei aqui, na quarta-feira, a gente pode perder, algumas batalhas, mas não, perderemos a guerra, porque quem vai, à frente de nós, é aquele, que nunca perdeu, a calma, é o Senhor, do Senhor, Senhor dos Exércitos, o Deus, que, nos guarda, que, que cuida de nós, que nos abençoe, então, Noemi, é um exemplo, de perseverança, é um exemplo, de equilíbrio, em tempo de dificuldade, então, que nós, que você possa, depois, em casa, estar lendo, esse capítulo, e ver os conselhos, e, por várias vezes, aqui, você vai ver, aqui, no capítulo, é, no capítulo, 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 no verso, 20, olha o que, que ela diz aí, só para a gente fechar, olha, olha o que, que ela diz, Noemi, exclama, seja ele, abençoado, pelo Senhor, que não deixa, de ser real, e bondoso, com os vivos, e com, os mortos, olha o que, que ela diz aí, ela está dizendo, que, ela estava vivendo, um tempo, porque, o que aconteceu, Boaz, se afinsuou, com, Ruth, a sua ex-nora, e, e a história, de Ruth, e de Noemi, estava mudando, aí, sabe o que ela disse aqui, que Deus, estava sendo bondoso, com os vivos, que era com ela, e com a Nora, e Deus, também, estava, sendo, bom, em respeito, àqueles, que antes, serviram a eles, aí, eu disse para vocês, muitas coisas, que eu tenho vivido, nos dias de hoje, é fruto, da honra, que, a minha mãe, vivia na presença, de Deus, e hoje, Deus, está em honra, ao compromisso, à fidelidade, à sinceridade, à entrega dela, na presença dele, Deus cuida de mim, Deus cuida das minhas filhas, Deus cuida do meu neto, Deus cuida, da obra, que ele tem que colocar, nas minhas mãos, para ser, um mero administrador, terreno da obra, que é do reino dele, Deus, mantendo, a sua aliança, então, ela reconhece, isso irmãos, e é isso, que nós não podemos perder, a essência, no meio de perda, de crise, de dificuldade, a essência, daquilo que Deus, tem feito, na nossa vida, e saiba mãe, saiba, você que está aqui, Deus, vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua fé, como honrou a fé de José, mesmo depois que ele passou, a Bíblia, de José não, de Eliseu, a Bíblia vai dizer, que houve uma batalha, e no meio dessa batalha, um soldado, leva, tem um ferimento mortal, ele cai na cova, em que Eliseu, foi enterrado, a Bíblia diz, que ele cai morto, e ressuscita, foi o décimo segundo, milagre, de Eliseu, que recebeu, porção dobrada, do Senhor, sobre a sua vida, ela reconhece aqui, que Deus honra, não só você que está vivo, mas ele honra a memória, daqueles, que serviram a Deus, que andaram na presença de Deus, e hoje, já estão dormindo, esperando, o dia do Senhor, na sua vida, amém, então, Deus é um Deus de honra, aqueles que andam na presença de Deus, confia no Senhor, fica com essa palavra, para que ela possa motivar a sua vida, o seu, a sua semana, de você ter a certeza, que Deus vai dar, o equilíbrio, a sabedoria, a paciência, a direção, a força, que você precisa, a reconstrução, que você precisa, em áreas da tua vida, e Deus vai, como fez, da vida de Jó, trazer, tudo, multiplicado, em dovo, na tua vida, receba essa palavra, na autoridade, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, quem crie, aplode, é o Senhor, aplausos,